Alegria chamou, eu vou, venha com a gente, já foi dado um sinal A gente é de Pernambuco, o nosso carnaval não tem igual Alegria chamou, eu vou, venha com a gente, já foi dado um sinal O galo da madrugada cantou e o frevo se espalhou do sertão ao litoral Caretas, rodentinhos, rapandus, bonecos, gigantes, bichada, naquadoras, maracacus São muitos carnavais em um mesmo carnaval, uma mesma nação cultural São muitos carnavais em um mesmo carnaval, uma mesma nação cultural Não vou assim, só aqui, Hérculia como eu nunca vi Não vou assim, só aqui, Hérculia como eu nunca vi Alegria chamou, eu vou, venha com a gente, já foi dado um sinal Governo do Estado de Pernambuco